O que é, irmã? Tá pulando. É a albufada. Não tá chegando? Tá muito... Eu quero falar que eu amei esse look. Anos 70. Não, anos 70 não. Tá entre uma coisa meio celta e meio troncoso. Adorei. É maravilhoso. É entre o começo da magia no mundo e uma descansadinha lá em Trampouso. É isso mesmo. Gima, é um escândalo. Ai, é como eu gosto de andar, sabe? Da mamãe? Mãe. Gente, tem coisa da minha mãe aqui, sabia? Tem. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. A irmã Glória tem coisas da minha mãe, que ela... Minha mãe vendeu pra Glória e a Glória tem que ir dentro da casa. Quando sua mãe se mudou daquela casa imensa... Onde ela foi assaltada. É, ela foi assaltada. E acho que isso foi um dos motivos sérios que fez com que ela saísse dali, né? E eu fiquei encantada com umas peças dela. E aí eu acho que foi isso que ela considerou. Falei, não vou fazer nada com isso. Não tenho onde botar. Óbvio. Né? Então, ali, eu sempre lembro de vocês. A família já fica toda misturadinha, entendeu? A família já fica toda misturadinha. E tem lá em São Paulo também, né? Ah, não sabia. Você lembra daquele quadro dos anjinhos, dos cupidos? Não tem em São Paulo? Eu não conheço a fazenda de São Paulo. A fazenda... Mas isso é piada, tá, gente? Desculpa. Eu tiro muito sardo da Glória porque ela tem... Aquele ninho de ouro que foi, né? É uma caixinha também linda. Porque ela tem um ninhozinho de passarinhos. Aham. Que vem na caixinha. Na caixinha. Eu tenho um. Eu tenho um. Você tá com outro? Aham. Mentira. Tô crendo porque eu tenho um. Moderna. Eu tenho um. Então. Não tô crendo nisso. Aham. Tá lá em Araras esse. Em Araras. Tá em Araras. Tá fazendo dinheiro de Araras? Vamos ver mais. Onde tá indo mamãe? Mamãe, tá em Maranhão? Não. Não tem nada da mamãe no Maranhão? Não. Mãe, precisamos melhorar. Tá tudo bem aí, gente? Na verdade, quando eu crescer, gente... Quando eu crescer, sim, espiritualmente. Não tô falando de idade, não. Quando eu crescer espiritualmente, eu vou entrar na escola pra ser a glória. Ah, gente. Para com isso. Tá louca? Mas, enquanto eu não chego lá, enquanto eu ainda soro... É tudo mentira, irmã. Tudo mentira. Ninguém acreditou. Gloriosas. Tudo mentira. Venho aqui. Mas eu tento. Eu já faço filho bem, que nem ela. Aliás, o seu útero vai ficar paciência junto com o meu, né? Porque que filhos maravilhosos. Ah, o útero. É, e a junção, né? Você, eu li ou assisti uma matéria toda que você fala que você acredita que o filho escolhe a gente? Eu tenho certeza. Pelo menos pra mim foi assim. A minha experiência com os meus filhos foi totalmente assim. Eles vieram... Ai, gente, desculpa. Acabei de fazer um... Uma bruxaria maravilhosa. Olha isso, gente. Ah, é, né? Que coisa linda. Tudo linda. Obrigada. Muito bem. Isso aqui é do Ricardo Filgueira. Ah, é? Que é super místico. Ótimo. Ele é super. Ótimo, né? Que tem uma coisa assim... Ricardo, eu quero um nome bem parecido com o da Glória. Ele é um virginiano, mas que tem uma pegada super mística. É? É. E ele faz essas coisas lindas, com muito respeito pelo material, sabe? Pela pedra. Tem todo um fundamento. Mas voltando aqui aos filhos. Pra mim, eles foram assim mesmo. O que não quer dizer que seja sempre uma relação... Mas como é que você sabe que eles foram assim? Que eles te escolheram? Porque eu acho pensamento lindo. Eles me escolheram porque eles trouxeram... Desculpa. Não, não. Eu vou botar isso aqui. Pelo amor de Deus. Nem seis, nem seis. Mesmo? Toda hora. Estou adorando. Toda hora eu fico com esse problema aqui. Pronto. Agora vamos... Nem tava. Pra mim, cada filho chegou pra mim me trazendo alguma coisa, me trazendo uma situação que eu vivenciei com eles, que foram extremamente importantes pro meu amadurecimento, sabe? Pro meu desenvolvimento, como você também fui mãe muito cedo e também como você, não por acidente, por escolha, por chamado, né? Pela... A maternidade é um chamado, não é? Eu acredito muito em isso. Pra mim foi. E eu, como eu sei, também acompanho a sua trajetória maternal, né? E entendo que isso também aconteceu pra você, assim. E pra mim foi muito claro. Cada um deles, no momento em que cada um surgiu e as experiências ligadas ao nascimento deles, a infância, foram coisas que me fortaleceram. Sem dúvida nenhuma, me fortaleceram demais. Eu costumo pensar, eu falo isso muito pro Bruno até, eu falo, cara, alguma coisa a gente fez certo. É o que eu penso também. Alguma coisa a gente fez de bom, porque é pra merecer, né? Essas pessoas, né? Esses amigos. Isso é um negócio muito especial que a gente tem, sabe? E ter a sensação de que a gente tá deixando alguma coisa melhor quando a gente partir. Sim. Né? Alguma coisa boa. É, que a gente tá... Pô, é porque eu acho que esse é realmente um dos maiores legados da vida. Claro que legados intelectuais e artísticos são fundamentais pra gerações, pra isso tudo, pois tal. Mas o legado humano é muito importante também. E como a gente tem passado transformações também tão radicais, né? Na questão humana mesmo, na questão dos relacionamentos, né? A maneira de ser, de estar no mundo, né? Como isso tudo foi radicalmente alterado, né? Sim. É, um caminhar, assim, muito estranho, por um lado, muito afastado dos... Do que a gente sabe que são os conceitos humanos, né? Vai ter, tá, gente? Várias vezes durante o papo, momento... Ninguém merece. Só não, gente. O avião quer atenção no meio, a gente vai dar danzão pra ele, não pode fazer nada. É porque tem uma coisa, um aeroclube, aí eles ficam passeando. Sabe? Vai, volta. É assim. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Você acredita... Você acredita no mal, que existe o mal? Eu acredito, porque se existe o bem, tem que existir o mal, né? Porque senão não tem... Mas o que me chama a atenção é como está tão desequilibrado tudo. Como o que parecia estabilizado, né? Como não está estabilizado. Eu acho impressionante. Há uns, sei lá, uns três anos ou quatro anos, eu fiz uma entrevista, a moça me perguntando sobre o feminismo. E eu falei, gente, mas... Eu falei, mas por que ele está falando de feminismo? Já está tudo certo. Não. Estava começando a ficar tudo errado de novo, né? Tudo confuso. E aí vem toda essa onda de violência, né? Então, claro, existe o mal como existe o bem. Mas é preciso que haja um equilíbrio, né? E que as coisas sejam revertidas aos seus lugares, né? De origem. Eu acredito muito também na egrégora, sabe? Sim. E é isso que eu procuro fazer com a... Com a Benglô. É fortalecer essa egrégora. Uhum. Né? Da... Por mais que esteja tudo muito confuso, muito... Como nasceu, já que chegamos na Benglô, como é que nasceu essa vontade, esse... Quem foi o primeiro que você escolheu, o primeiro artesão, quem foi a primeira... Na verdade, foi um caminhar, sabe? Foi um processo, porque... Quando... Vou botar a legenda, tá, gente? Toda vez que o avião passa na entrevista, a gente vai animar... Com o aviãozinho. Vai fazer uma edição, o aviãozinho passando e o que a gente falar vai estar com legenda. Não existia um site de lifestyle com um conteúdo, com essa pegada no Brasil. Então a gente não teve alguém pra seguir atrás, sabe? Pra dizer, ah, fulano fez assim, então a gente vai fazer assim. Não tinha essa... Não, vocês são a referência. Aí, pois é, aí, mas como é que surgiu? Como você sabe, eu sempre fui uma pessoa que gostei de compartilhar as coisas boas, as boas práticas. Eu faço, só um parê, eu faço tudo o que irmã Glória manda, gente. Vocês não estão entendendo. Eu nem pergunto por quê. Se ela manda, eu tomar lisina, eu tomo. Se ela manda, eu tomar vitamina D, eu tomo. Se ela manda, eu tomar água de coca, eu tomo. Se ela manda, eu tomar no cu, eu tomar no cu. É nesse nível. Vem, vamos lá. Ai... Mas então, aí eu tinha essa pegada já com os meus colegas, até com gente que eu não conhecia. Aquela metida. Mas já tava mais... Mas eu acho que é importante isso, essa coisa. E isso é o que eu mais gosto no fato de existir a internet. É a parte que eu mais gosto. Você poder... Proximidade. Você poder dizer pra alguém que aquilo é legal. Ao invés de ficar apontando o que é ruim, eu acredito no processo proativo. Vamos olhar pro que a gente pode fazer, o que está nas nossas mãos, até onde a gente precisa... Estamos fazendo menos como... Quando a gente vê o quadro geral e pensa na gente como um coletivo, como uma sociedade, eu acho você sempre uma otimista. Morro... É isso que eu falo, vou treinar muito pra chegar lá. Eu sou mais cínica. Eu não posso mentir, tu que me resta. Mas é porque... Mas... Eu sou otimista, assim... Porque a gente vai... A gente... A gente... Cada um desenvolve um mecanismo, né? Pra sobreviver. Pra... Sim. Né? Vencer nossos... Nossos medos, nossas questões. Cada um vai achar dentro de si uma maneira de seguir adiante. Mas, certamente, focar no problema, no ruim, no que de negativo as pessoas dizem, não faz ninguém ir adiante. Não estimula, não traz luz sobre as questões. É óbvio que a gente precisa aprender com o passado. E é estúpido não fazer isso, né? Precisamos aprender com o nosso passado e com tudo que já aconteceu. Mas a gente... Eu ve... Pra mim, é assim... Eu procuro soluções, sabe? De que forma eu posso fazer diferença. De que forma eu posso usar a minha voz e o espaço que eu tenho pra agir em prol de alguma coisa, não pra destruir alguma coisa, sabe? Eu acho que... Eu gosto de usar a minha energia, assim, dessa forma. Minha criatividade, minha força de trabalho. Cooperando. Engrossando o cordão, como eu gosto de chamar. Então, você vê um futuro melhor? Você vê uma sociedade... Sempre. Eu acho que sempre pode ser melhor, assim. E eu acho que se houver comprometimento, a gente consegue bons resultados, né? Acho que a gente tem visto. Eu tenho visto, desde que a Benglô surgiu, eu tenho visto isso. Hoje a gente tem essa loja... Que gente inaugurou a loja física da Benglô em São Paulo! Não, e o... Oscar Freire, que número? 11,05. Gente, moda sustentável. Vende tudo lá que vende no e-commerce? Tem coisas diferentes que só vende lá. Mentira! O que tem de diferente que só vende lá? Tem as roupas. Tem uma outra parte dos encauchados, que são aquelas peças feitas... Pega ali, por favor, Maninha, aquela folha ali, amarela. Os encauchados da Amazônia. Tem as joias que são feitas. Ah, mas as joias tem no site, não tem? Não. Não? Lá tem as bijus. Joias, joias? Joias, joias. Mas com uma outra pegada. É muito... É muito inspirador, sabe? É realmente... A gente estava falando com a Bete Prado. No dia que a gente se encontrou lá pra inauguração, né? É... Obrigada. Olha que bárbara isso aqui. Ai, que lindo. Isso é feito de borracha, né? É o látex, que é beneficiado com um método muito mais simples, muito mais barato, sustentável, não polui o meio ambiente, você não tira mais do que você precisa. Então tem todo... E todos os produtos, isso que eu acho lindo, assim, que estão ali na loja, tem essa preocupação. São pessoas que investiram o seu próprio dinheiro pra... Sabe, tipo a Fê Cortez, o copo que está no site, está lá também na loja. Lógico, é um highlight do site, né? É, mas tem isso, tem o investimento pessoal, sabe? Tem o comprometimento. Sim. Não é simplesmente fazer uma coisa que vai se vender bem, sabe? É ter uma preocupação com o que é... De que forma aquilo está sendo feito? Pra onde vai aquele dinheiro? Quem está produzindo isso? Sim. Está tendo uma melhoria de vida ou está vivendo pior? Sabe, eu acho que isso é um questionamento que faz toda a diferença hoje. Quando a gente não sabia, né? A ignorância não pode ser uma desculpa, mas de alguma forma, você está meio à parte daquilo, porque você ainda não foi acessado pra aquele assunto. Mas na hora que você abre o olho... É, você não pode mais... É, claro, claro. Não dá mais pra fingir que não está vendo aquele probleminha. Irmã, eu te amo muito, eu te amo que dói. Porque você vê ela falando assim, gente... Estou quentinha ainda, tá vendo? Tá. Tanto que é bom ter filho depois que a gente já está mais velha. Se eu pudesse... Ai, se meu corpo deixasse. Eu ia ter uns quatro agora, é sério. Eu noto uma diferença... Eu imagino que você tenha notado com o Bento também. Demais. Né?